Porto, para a mão de um gajo que eu não conheço de lado nenhum. Passaram cinco minutos, veio o Tiburcio. Já está, patrão. E os bichos são bichos. O gajo nem olhou para a minha cara, e eu. Este país, espetacular, corrupção deve ser zero. Como que estão os gajos de um bicho? Nem olharam para a puta da minha cara. Como é que pode ser esta merda? Aquilo é rotina. Saímos do aeroporto e vi um carro caputado no meio da rotunda. Demorei seis dias, quando regressei, o filha da puta do carro não vai. E então, a moeda lá é o Metical. O Metical não vale nada. E eles agora até já lhe tiraram três zéus. Mas aquilo um milhão não mandava nada. Vejam bem que o gajo parou o carro e disse É para descer. Não, não é só um milhão que chega. Um milhão? Se é para comprar a bomba. A senhora o gajo ia comer fora. Levava um saco de desportos cheio de notas para pagar jantar. Que ele não valia nada. Por isso é que muitos retornados escreveram do AX. De pás, tem a ver o dinheiro. Vamos lá, cinco e seis horas. Bom, saímos um jackpot no casino. Num videopócrão Royal Flash. As, rei, dá-me a balete e desce tudo de paus. Nem foi a mim, foi a minha mulher. E eu, tem, tem, tem. Eu, 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 eu. 50 horas, não sei. Eu, 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 eu. Aquela merda é espetacular. Conclusão. A polícia lá gosta de ser corrompida. Porque, coitado, eles devem ganhar pouco. E pronto. E o gajo ia a conduzir o carro. E o polícia manda parar. A polícia, Tibúrcio, claro. Manda parar o carro. E diz o gajo que me contratou. Foda-se lá, vêm estes gajos da caça de dinheiro. E eu e a minha mulher íamos atrás. A minha mulher é muito delitinha. O pá, não gosta de fazer espetáculos. O caralho. E eu já sou mais extravasado. O caralho. E eu e aquele filha da puta só fazemos merda. As nossas filhais vão no shopping. Nós vamos os quatro. Nós vamos a seguir as escadas volando. Eu olho para ele, olho para mim. A gente olha. O pira para trás. Mas aos velhos. O pá, não venham atrás nós. Nós somos casados. Pá, e elas. Que vergonha. Elas a descer as escadas. E elas a subir. Elas a descer. Os gajos da barriga. E a minha mulher é assim toda. E o pá, não gosta de espetáculos. Não gosta de dar nas bichas. E o cara é passar despercebido. E ela sentada no carro atrás. O gajo para o carro e diz à polícia. Boa noite. Os documentos. E eu começo-me logo a rir. Ih, os documentos. E a minha mulher. Tudo aquilo é polícia. Está bem. Mas os documentos. Foda-se. E começo-me a rir. E começo-me logo a farrar para não me rir. Porque a minha mulher é muito relato. Ele é o senhor. A gente está autoritado. E eu também. Mas não documento. E tratando o gajo dos documentos. E diz-lhe. O senhor vai ser multado. Esta merda é verdade. Eu até me custo a contar esta merda. Que eu penso que as pessoas pensam. Ai, o gajo está a inventar. Não estou. Caralho. Eu juro que esta merda é verdade. E eu disse o gajo. Vou ser multado porque é excesso de velocidade. E diz-lhe. Como é que sabes? Onde é que está o radar? Eu disse o radar em África. E comecei a me pôr a minha garra. E a minha cara luta, caralho, que estávamos para a cadeia. E diz assim o gajo. Não precisa radar. Tu passaste ali numas lombas. E o gajo fez tum tum. Se viesse o radar é tum tum tum. Pura, mas as lágrimas aqui. Ele colocava mais. E a minha mulher afrabe. Para depois ver tudo. Opa, mas aqui ela me pôr um espetacular. Que era a merda é a vida aí. Opa. É espetacular aquela merda.